Fala aí pessoal, tudo bom? Não sei se vocês vão conseguir escutar a gente, mas a gente está no evento aqui de Rift, né? Porque no Japão se fala do Rift, e vamos mostrar um pouquinho para vocês o barulho aqui, ensurdecedor, cheiro de combustível, pneu queimado, borracha queimada, mas a adrenalina já sobe, só da gente escutar isso aqui, acho que vocês vão gostar bastante do Rift, vai gostar também, eu não sei se você tem que gritar, porque não dá para escutar nada aqui, é isso aí rapaziada, a gente vai mostrar mais coisas para vocês, abração aí. E aí 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 Música Rapaziada, encontrei um camarada meu aqui, o Eric Vem a correr, vem a correr, qual categoria que você vai correr? A gente está correndo na Expert Na Expert É um S14? É um S14 O que ele tem no motor aí? Ah, ele tem... Bom... Tem aqui money, tem computador trocado, bico injetor trocado Bom, escapamento, as coisas que precisam para dar potência no carro O básico precisa também do LSD, que seria o diferencial crocante Aí tem vários, tem 1.5, 1, 2, D-Way Tem vários tipos de crocante, diferencial E precisa descer o essencial Você falou que ia estar com vergonha de fazer o vídeo, rapaz Está soltinho aí, mano Ah, é que eu não sei, mano Quantos PS mais ou menos, cara? Cara, eu acredito que está na faixa de 380 Tem um mínimo que precisa para fazer drift? Ah, não Tem que estar no mínimo uns 210 para cima, né? Uns 210 para cima, diferencial blocado Isso Roda, pneu, tem alguma coisa? A roda, depende Para iniciante é bom a roda que... Uma menor É, uma menor Que escorrega mais, né? Para quem está iniciando Sim, sim Depois, conforme vai subir na categoria vai ter que ir aumentando a roda Também trabalha com oficina É, equipa, carro Como é isso que eu ia falar? Isso, eu faço um monte de carro para drift Para drift também Então isso aí, como que é o nome? É, Secret Garei Secret Garei Minha, Suzuka, né? Passa telefone, passa tudo Telefone, só tem o telefone de... Celular Celular, né? É, zero para quem precisar Eu coloco na tela aí para vocês É, 090-1755-3798 Eric Então é isso aí, fechou É só falar com o Eric Certo, meu velho? Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Três vezes por dia De manhã e de tarde e de noite Tchau Tchau Por exemplo A menina que faz drift Ela tem um chaser roxo É, ela tem um chaser roxo Chaser roxo E tem mais meninas fazendo também Então, eu conheço algumas meninas que fazem, né? Mas tipo, a minha equipe mesmo, por enquanto é só eu que estou fazendo Dory Como que o nome é seu VIP? É, Elite Drift Team É tipo, Elite Team, né? Elite Team E você está em qual categoria? Não Então, hoje eu estou no baixo, né? Eu vim no baixo Força Força que você vai subir É Tentando subir Tentando fazer um Dory hoje Mas está difícil Está difícil? Se for pra chover, eu quero que molhe tudo a pista, né? Você quer como Zapirão, né? Molha tudo, senão o lugar está seco, o lugar está molhado Ele já dá aquela diferença Dá pra um furinho, né? É mais perigoso pra pilotar, né? Uma dica aí, seu formando E como você tem um canal no Youtube? Então, eu tenho um canal no Youtube Eu faço sobre carro Sobre a minha vida no Japão Sobre Drift Um canal se chama SojaGuiltv Ainda está pequeno Eu vou escrever embaixo Se inscreva Escreve aí pra mim Logo, logo estou aí E... Gasta muito com o carro? Como que é? A manutenção mensal? Gasta Gasta Só que... Bom, a minha equipe A maioria sabe mexer em carro, né? Então, não gasta o tanto que uma pessoa normal Que não sabe mexer em carro gasta Só que a gente gasta Isso é verdade É igual uma família Nossa senhora Tem exceção primeiro ou não? Você já teve outro Então... Eu tive outros Mas esse foi o primeiro que comprei E tenho até hoje Não tem mais Então eu vou colocar as imagens Acho que é só isso É... Obrigada Até aí Boa sorte na hora que você procurou hoje E pessoal, se inscrevam no Jornalão Certo? Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau É... De menina, rapaziada É da Mari É um S... É um S13? É um Silvio S13, rapaziada Você vai correr hoje? Vou tentar Vai? Boa sorte, viu? Que horas você vai correr? Ah... Tá bem bonito Tá bem bonito Tá bem bonito Aí, tia Tá viu? Que legal Obrigado, boa sorte Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, lombriguinha Tá esperando aí? Tô Eu vou pegar esse pote E vou sair correndo Quanto você pediu? Dois pra mim e um pra você É justo, né? Não, ela escolhe a quantidade do meu também, sabe? Dois pra um pra você Então, é dois no capricho pra mim e um normal pra você É mentira, é três no capricho, viu? Não dê ouvidos a ela não, que... Hummm Vai falar isso Nossa, acabou a doce de leite Você tá brincando? Ai, não, não falei isso? Mas pro pote aqui Tá bom? Quer mais? Não pergunta se ela quer mais, porque a resposta vai ser óbvia Obrigado, viu? Obrigada Eita Olha pro pessoal ficar com vontade, olha A galera não vem tão perto senão eu não consigo te filmar Isso É gostoso? Hummm Tchau Tem um aí que é meu, viu? Nossa, é bom demais Bom mesmo? Uhum, quer? Só um pedacinho Vai com meu papel Olha, gente É bom mesmo, viu, rapaziada? Nossa Vamos Rapaziada, eu tô aqui com o tiozão 77 Faz vídeo de moto Me explica como são os seus vídeos É o seguinte, eu tenho moto e tudo, né meu? Sempre que eu posso eu faço algum vídeo de moto Não focado muito assim em pegar corredor esse negócio e tal Porque aqui no Japão é um pouco mais rigoroso essa parte aí Bem mais, né? Os caras tomam a carteira aqui mesmo Mas eu tô fazendo aí uns pranks, pegadinha Pegadinha? Sério? 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 Tá certo? Tá da hora, mano Vou acompanhar isso aí, rapaziada, se inscrevam aí Tem um quadro novo que tá chegando no canal agora aí que é um amigo da nossa, é bem da hora também A galera que se for lá que já vai começar a vir já, uns quatro anos de terreno ainda Primeira mão aqui no canal do 10, isso já vão ver lá, cara Rapaziada, o que eu tô encontrando de youtuber aqui, impressionante O pessoal acha que dá dinheiro, né? Youtube? Quem falou? Não sei Mentira, né? É hobby, diversão Exato, é mentira, não dá dinheiro não Que dá dinheiro é carpi terreno Meu velho, satisfação Tamo junto Qualquer hora a gente se tromba aí em outro evento desse aqui Rapaziada, agora não tem mais volta Vamos dar um rolê aqui Categoria Expert é um pouquinho rápido, né? É Chega a quanto o carro aqui, mais ou menos? É a pedoria mais alta, né? É a categoria mais alta, a gente vai correr aqui com o Eric O rapaz que eu fiz a entrevista com ele ali no começo, que ele falou que era envergonhado e não era porra nenhuma Deixa eu mostrar aqui o pessoal aqui Você fica nervoso ainda? Não, a gente faz igual brinquedos aqui Então vamos lá, pessoal Dá mais medo do Time Attack, não dá não, cara? Acho que sim, né? O Time Attack é mais prático Agora não tem mais volta, velho Os carros já estão saindo aqui Eita porra! Uhuhu! Roco! Uhuhu! Nossa! 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 O bagulho é tenso, velho! Nossa! Que gostoso aí, cara! Um." Tchau, mas qualquer coisa que ninguém se sentiu aqui OO! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Temos um para-choque aqui no meio Rapaziada, o negócio é bacana, viu? Isso aqui foi só aquecimento? Rapaziada, isso aqui foi só aquecimento, agora eu fico assustado Agora é para botar o medo agora Sério, cara? Mas não vai rodar, né, meu? Olha lá, agora é de verdade Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá doido, hein, Eric? Opa Tá louco, mano, agora eu sei porque vocês não deixam esse aqui, cara Tô dando a linha, né? Tô, né? Ihouseir Não 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 Foi bonzinho pro cara, hein, velho! E aí tá de boa o batimento aí, tá sossegado? Opa! Coraçãozinha meu! Tem algum brasileiro, assim, profissionalzão mesmo? Tem, tem um amigo nosso aí, o Vinícius, tem o... Esqueci, cara, tem outro amigo nosso também lá. Eles estão correndo na The One, né? Estão na The One? É, na The One não, na Cadoria 1 abaixo. É a de acesso à The One. Isso, isso. Antigamente a gente andava junto, o Vinícius... A The One, pra quem não sabe, rapazada, é como se fosse a Fórmula 1, né? A categoria mais alta do Drift, né? Isso, isso. E aí, gostou do passeio? Porra, gostei pra caramba, Adrenalina. Espero que o pessoal do Brasil goste também, curta. Rapaziada, é pra vocês que eu faço essas loucuras, né? Eu não tô mais na idade de fazer esse tipo de coisa, sabe? Trinta e... Trinta e... Você tá com quanto, cara? Eu tô com trinta e sete, cara. Você tá um ano mais do que eu. Eu tô com trinta e oito. Na nossa idade, infarto até é fulminante, você sabe. É. Cara, o negócio é tenso Principalmente na hora que vai fazer o swing Que é um seguindo o outro Parece que vai bater Mas é muito lento O Eric eu já tinha andado com ele Não em pista De maneiras ilegais Mas eu não aconselho ninguém Não façam isso em casa A gente já foi andar em Nagoa Em alguns lugares Mas façam isso em pista, é muito melhor Mas não era novo, era inconsequente Mas a experiência é incrível E espero que o vídeo mostre um pouquinho Do que eu passei E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri